Música Salve crianças, meu nome é Atila Póvoa Estamos aqui mais um dia da nossa série Rumos 700 dias E vamos ver se a gente consegue Vamos ver aqui o que temos pra hoje Que parece que, deixa eu só conferir aqui se vai estar tudo ok Vamos ver aqui Sequestro, tá certo Aqui acho que já pegamos tudo, né Pegamos todos os núcleos, é só esperar Esperar chegar as missões do líder Tá aqui, ok, ok Sequestro, vamos lá Vamos lá ver o que eles querem Vamos embora no carro, é álcool Vamos falar álcool porque ela demora pra pegar Eu vou até abacei aqui também, vou botar aqui Ah, tá fumaçando Gosto de andar com o carro fumaçando não E como que tá perto da base gente, usa isso aqui Espera muito, é bom cara, é tipo um empalador É um empalador, né Aí, ó Aí, ó Tchoo 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 Pra pegar meio que no tranco e a zumbizada quando chega perto se espeta e tchau criatura pra elas e essa questão leva pra lutear porque não tem tanto espaço quanto tem o bandito se não opa se não meu amigo, era ele mesmo ó, ó a buzinha aí ó, 614 dias acabando acabando, são 700 faltando ainda, 86 já teve mais longe já teve mais longe já teve mais longe melhor que a prefeita aqui da minha cidade tinha uma ponte aqui, ela passou já tá no segundo mandato aqui segundo mandato dela e ela ainda não arrumou direito o trem e aí carinha qual é qual foi tu mesmo vem cá Monique a Judy foi para a clínica arriscar a minha vida de volta foi sequestrada o núcleo velho embora chegue lá e deixe a bordada nos caras e aí não meu filho e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que foi é, esse mesmo é o resto o caminho é esse aqui que eu peguei o que é menos ruim tô pegando aqui o mais complicado então tá gravando passa aqui Por favor, nós oferecemos um perigo médico para todos, você não tem que me manter aqui, você trabalha para nós agora doc, qualquer pessoa que precisa de seu serviço, eles vão através de nós Tchau Esse aqui, esse perro de porta aqui que enche o saco, cadê, uma marreta não, vai ficar, bora Tem um outro aqui, a gente vai ali e volta nesse aqui Meio que seu IO aqui vai ter que demorar um pouquinho Como é que eu estou de influência Não dá para pegar um pouquinho ainda nessa missão desse cara aqui Já ajuda, esperar só a missão do líder chegar aqui Nós voltamos Não se preocupe agora, o que você disse? Obrigado Obrigado Esse foi o último magazine Pega, puxa e pija na cabeça, pois não tem jumbi do cloro duro que dejeito Pega, puxa e pija na cabeça, pois não tem jumbi do cloro duro que dejeito Não tem jumbi do cloro duro que dejeito Pode entrar aqui logo, vou te matar amigável Pronto, já chegou aqui Pronto, chegou aqui, é só entrar dentro da casa Eu quero um Só quero Só quero Pronto Pronto Para de aparecer jumbi aqui não, cara Deixa eu ver quanto é que estão vendendo aqui mesmo, comprei um aqui 125, vou comprar sim Vou comprar E aí Vamos ver o que temos aqui Claro E aí Ei, vamos provar, ok? Por que não? Selvagem Cadê? Cadê? Ali ó Um Dois Tchau, tratura Pronto Não tem visão que resista Pronto Não Tira na cabeça Para deixar de ser Tchongo Tchau Pronto, deixa eu ver se eu vou vender pra você alguma coisa dessas aqui, ah 21, não compensa não, não compensa não, eu destruindo as coisas aqui eu ganho mais, não vou nem fazer aquela missão do sobrevivente se bem que, se bem que é uma grana né, coisa rápida, coisa rápida vai de boa, pode ficar aquela encebação, tem que ir lá do outro lado do mapa aí, aí meu amigo, aí complica, vou pegar aqui, subir ali no corguinho Opa Morreu Teu amigo, meu derretimento desapareceram na casa tal, tá cara Tá cara E aqui é a casa Tá bom, é aqui do lado É normal As vezes acontece desse ter batido as botas Ok, vamos lá Pelo menos não é nada E é tudo que eu tenho Olha lá, tem a pele dura Eles não caem com a marretada do tesouro não Ué, já resgatei os caras Então tá Realmente aqui tem recurso aí ó Que beleza Extraordinário Posso trocar aqui por extraordinário Quarenta 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 e cinco Pronto Pronto Não, aqui tem recurso Tem comida Vamos ver se tem espaço aqui fora Essa volta toda que eu dei à toa Vamos lá Não, aqui tem um saco de desil Não, aqui tem um saco de desil Não, aqui tem um saco de desil É Número Eu me sinto como ela Joga um ali e deixa a galera se virar Ó Ae ó ele ganhou um livrinho olha os caras escaparam livro de conveniência deixa eu ver aqui esse livro aqui ah incrível, incrível é bom bora lá pegar os caras agora vamos lá, vamos pra casa deixa eu achar esse legado aqui e sair desse mapa vamos lá dessas reviravoltas que aparecem eu ia com a atualização 35 cara, acho que eu acho pior são aquelas que tem lá o núcleo coração coração partido, eu acho que é do núcleo que é bem duro que gasta estamina, gasta energia, gasta tudo aquela baqueado que você fica também só a capa do Batman só o pó da rabiola e aquela outra do zumbi que explode ali meu amigo é horroroso vamos lá na menina trocar de personagem aqui vou botar aqui na rajada e pegar ela assim vamos trocar tá ali, vamos pegar o canhão de otou porque o canhão de otou porque ele é .50 boa qual que você queria BG50FG só que acho que as que eu tô aqui são tudo mods aí aí não vai né velho aí ó tipo dano aí você vai ver dano aqui ó só você vai ver as armas mods que o Jaime me deu ele me deu nessa comunidade aqui às vezes eu boto pra um boto pra outro ó ó essa aqui você dá dois tiros acaba com o núcleo ó o canhão de otou turbinado aí ó ó 1.45 tiros tô procurando aquela com cinco tiros não 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 essa é de mil é onde eu tô quatro cinco vou até essa aqui deixa eu ver se eu acho uma BG50 aqui normal tem que ter aqui velho ah tem não essa aqui mesmo vai aparecer uns bichos esquisitos aqui essa 22 aqui munição da 22 e munição da .50 cadê os caras? aí vai aparecer a plaquinha definitivo sim fechou agora vai ter um perrengue e aí e aí e aí aqui não lança a granada aqui que acho que eu vou pegar ele e aí e aí e aí eu vou ver o outro aqui que que é parece que um é dois minutos dá pra rapelar eles todinho ainda tchau 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 isso aqui não vou usar agora fica pra depois o que que eu vou fazer agora recuperar meu material ah mas quando você troca de mapa vai sim mas melhor ficar por excesso que por omissão cadê os caras as coisas aqui também da base eu acho que nós estamos ficando um pouco perto para o conforto aqui eu não sei se nós podemos fazer isso não matando o ferro de 22 o ferro de 22 o ferro de 22 eu falo aqui o perigo maior é só o juggernaut com essas armas prata essa aqui ó não tem perrengue nenhum o perrengue maior mas tem a potência que mata assim olha esses zumbizinhos aí tá vendo o juggernaut o juggernaut você já pega aqui um chabucão desse aqui ó cadê ele não tá lá do outro lado tem gente com ponto 50 aí também não sei se ele vai durar opa não durou muito não isso aí pronto agora nós vamos para outro mapa igual eu falei antes antes eu pegava derrubava os núcleos pulava e aí picava a mula ia para outro aí ó as cartas de legado aí ó não tem como dissolver que já tá com 50 ali tem até que mandar gente embora aqui porque tem umas comunidades ali que bom continuar com a unidade mudar para outro mapa mudar para outro mapa zona letal zona letal bom passamos para o trumbo agora foi providência agora cascade melhor aqui de cascade que o container chegamos aqui no container e aqui a gente se vira né quem gostou aí curte comenta compartilha manda para os amigos manda para quem você gosta para quem você não gosta tá se inscreva aí no nosso canal ativa o sininho aí para dar uma força para a gente tá um forte complexo a todos e ele diz tchau criatura que 22 23 25 25 26 27 27 26 21 28 Legenda Adriana Zanotto